Chegou o dia do nosso encontro dia 21 de junho estaremos juntos em cinco cultos quero dizer para você que eu vou pregar nos cinco cultos porque eu tô morrendo de saudade eu quero te encontrar mas tem um detalhe você tem que se inscrever como você vai no aplicativo ou então vai no site da igreja e marque o culto que você quer vir se você agendar você tem que vir se não você tira a vaga de alguém nós teremos todos os procedimentos já estamos arrumando tudo para te receber vai ser uma grande festa domingo eu estou ansiando por esse dia desesperadamente vem logo você fez a sua inscrição legal temos algumas coordenadas primeiro por aqui só vai entrar pessoas os carros entraram por lá e tem um detalhe não venha sem máscara porque você só vai poder entrar no culto de máscara porque o procedimento da nossa legislação quando você chegar aqui na igreja você vai apresentar a sua inscrição que será validada possa entrar obrigado se você quiser você vai poder passar por essa câmara de higienização que vai dar pra você muito mais tranquilidade eu prefiro passar depois de passar pela câmara se você quiser passar vem um novo procedimento verificação da sua temperatura se ela tiver acima de 37,7 por orientação dos médicos você está impedido em entrar no culto por favor respeite esse procedimento vem comigo ao chegar o tempo teremos agora uma fase mais importantíssima a higiene das mãos nós temos uma maquininha esperando você basta você clicar e então o álcool gel já estará com você mas temos uma segunda opção teremos em cada porta pessoas para jogar álcool em suas mãos e assim você estará preparado para finalmente entrar no culto bom chegamos ao tempo agora você precisa respeitar a configuração que foi feito mesmo que sejam familiares ninguém pode sentar um do lado do outro precisamos respeitar a distância definida pelas leis municipais cada uma das pessoas estará uma distância segura para que você não corra risco de qualquer contaminação esse culto vai marcar a sua vida e nós estamos preocupados em cuidar de você hora das contribuições você deve ficar na marcação definida para que haja uma distância segura entre cada pessoa quando chegar à sua vez mais uma vez álcool nas mãos para que você possa usar a maquininha e finalmente ofertar ao seu deus ao ir para o banheiro você vai passar por uma porta onde vai haver alguém e vai novamente higienizar suas mãos com álcool gel por favor esses cuidados são super importantes o fim de culto nós teremos cinco minutos para deixar o templo para que outro culto aconteça após a higienização de todo o nosso espaço portanto a saída só poderá acontecer pelas portas laterais essas onde tem o tema do nosso ano estamos preparando os últimos detalhes vai ser um encontro inesquecível com você teremos um culto maravilhoso se inscreva no culto que você realmente vai ver não tire a vaga de alguém teremos cinco pontos à sua disposição até domingo que vem dia 21 é o dia do retorno é o dia do recomeço é o dia do milagre